Mas afinal, quais novidades estão confirmadas no CS2 e o que é mera especulação? Galera, todo mundo sabe que o lançamento oficial do CS2 excepcionou. Nenhuma grande novidade veio ao jogo, mesmo após durante todo o beta, diversos vazamentos indicarem sobre possíveis novas skins, novos modelos de facas, uma operação, quem sabe? Então um pequeno recorte de uma nova miragem acabou sendo vazado, mas o ponto é de tudo que já foi vazado, de tudo que já foi comentado, o que é confirmado? Ou seja, o que realmente chegará no CS2 em algum momento? O que é mera especulação e provavelmente nunca vai acontecer? O vídeo de hoje é sobre isso, então pra quem espera grandes updates no CS2 nesse vídeo, eu vou dizer o que você já pode esperar tranquilo, porque vai acontecer e o que talvez não aconteça, o que talvez tenham colocado na sua mente ou então que simplesmente não está confirmado. Ué, Dog, mas tem alguma coisa confirmada? Sim. Não é vazamentinho não, tá? Saiu da boca da própria Valve. Vai aí um spoiler. Novas armas. Imagina em certo dia a sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então o Macabulo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no KIDROP.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço mais uma Macabulo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. KIDROP é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Cachorro, parabéns aí pelos 1 milhão, só que não. Galera, eu bati 1 milhão, só que não bati, tá ligado? O que acontece é que estávamos ali com 998 mil e 500 inscritos, quase 999 mil, e alguém, que eu não sei quem, colocou o bot no meu canal. E aí ele foi, mano, direto do dia para a noite, em uma madrugada, de 999 mil para 1 milhão e 10 mil, ou seja, o cara colocou mais de 10 mil bots no meu canal, esses inscritos vão sair. Ontem, inclusive, eu já fiz um tweet falando sobre, marquei o YouTube e tudo, que eu peço que todos vocês, público real, se inscrevam no canal, é só um clique, esse clique faz toda a diferença para mim, nesse momento eu preciso de inscritos reais. Esses que estão aqui irão sair, e iremos voltar ali para a casa dos 999. Não se inscreva aí no canal, o 1 milhão está quase lá. É só um clique, que para vocês não custa nada, mas para mim faz toda a diferença. E aí, quem já é inscrito, pode também dar o like, porque o like faz o YouTube divulgar esse vídeo mais ainda, e o YouTube divulgando esse vídeo mais ainda, mais pessoas irão se inscrever no canal. Então, até quem já é inscrito, pode me ajudar com um clique a ganhar mais inscritos ainda. Será que assim como no Fortnite, teremos provocações no CS2? Sim, e não ao mesmo tempo. Meio confuso, mas eu vou explicar. Pouco tempo depois do lançamento do beta do CS2, alguns insiders encontraram arquivos dentro do jogo que mostravam animações de provocações. Essas animações, ou então parte delas, já estão prontas, só não foram colocadas no jogo ainda efetivamente, isso porque o Danger Zone ainda não está no CS2. Ele ficou no CSGO e em algum momento aparecerá no CS2 e será nessa hora que essas animações de provocações virão ao game. Apenas para o modo Danger Zone e não para o competitivo. O modo Danger Zone, ou zona de perigo, para quem não sabe, é o Battle Royale do CS, que foi um fracasso no Goal. No CS2, a Valve quer popularizar um pouco mais esse modo de jogo e as provocações virão ali como uma novidade interessante. Ou seja, as provocações estão confirmadas? Sim. Códigos já vazaram, as animações já vazaram, mas está confirmada para um modo de jogo que pelo menos no CSGO não era tão popular. Viremos agora no CS2. Skins para granadas e skins para C4. Não, Dogs, daí é loucura. Não tem como. Outros já pensam que sim, irá acontecer, porque a Valve colocou as animações de inspeção para granadas e para C4 também. Coisa que, pô, no CSGO nunca nem se cogitou. Eu particularmente acho que skins para granadas seria loucura. Não gosto muito, já tive uma opinião contrária, mas hoje eu penso diferente. Já algumas pessoas gostam e realmente aprovam essa ideia. Para essas pessoas, eu tenho uma notícia triste. Essas skins muito provavelmente não chegaram ao jogo. Isso porque algumas granadas do CS possuem formatos semelhantes, porém cores diferentes, como por exemplo, a Incendiária e a Smoke. O formato de uma, se não for exatamente igual de outra, é muito parecida. Contudo, a Incendiária é vermelha e a Smoke é cinza. Se você coloca skins para a Smoke, por exemplo, uma skin vermelha, quando a Smoke estiver dropada no chão, alguém pode ver e pensar que é uma Incendiária, pegar, já atacar. E aí, mano, assim, vai mexer no método game, então uma Smoke pintada nunca veremos. Agora, um chaveirinho, por exemplo, pendurado em uma granada, aí sim faz sentido, aí sim a Valve pode implementar, porque isso não vai afetar o método do jogo. Ninguém vai ver, por exemplo, uma HE no chão. A HE não foi um bom exemplo. Mas ninguém pegará uma Incendiária, que parece uma Smoke, e aí na hora que tiver uma Molotov no pé, o cara vai tacar uma Smoke para tampar a Molotov do inimigo. Ele vai jogar mais uma Molotov no... Mano, esse tipo de coisa impossibilita que skins de granadas cheguem ao jogo. Já a skin de C4 também. Por que eu digo isso, rapaziada? A Valve, pouco tempo depois que o Beta saiu, ela disponibilizou os novos modelos 3D de todas as armas do CS2 e também da Zeus para que a comunidade pudesse criar skins. Nesses modelos que ela disponibilizou, não tinha ali os modelos das granadas e nem da C4. Ou seja, ela deixou bem claro ali que a comunidade deveria fazer skins de armas, Zeus, mas granada não. C4 também não. É, Dog, então skins de Zeus estão confirmadas? Sim. Skins de Zeus estão confirmadíssimas, exatamente pela Valve ter disponibilizado o modelo 3D da Zeus. E a Zeus é uma arma como qualquer outra. Então ela já merece skin a uma cota. A comunidade, inclusive, desconfiou que a Valve poderia incluir skins de granadas e C4. Porque quando o Beta do CS2 saiu, uma das novidades é que você pudesse inspecionar a Zeus. E depois de um tempo, essa novidade veio também para as granadas, mas, cara, não tem a ver uma coisa com a outra. Inspecionar granada é só uma gracinha ali que a Valve fez e que realmente é muito legal. Não é porque dá para inspecionar que teremos skins. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Antes da Valve disponibilizar a miragem do CS2, havia vazado aí um GIF. Na real, algumas prints que depois virou vídeo, enfim. Vazava ali um pequeno recorte de uma possível nova miragem que estaria sendo construída para o CS2. E esse não é o primeiro indício de uma nova miragem vindo ao jogo. Teve uma operação, eu acho que foi a Operação Presa Quebrada, lá em dezembro de 2020. Tinha um mapa de uma das últimas missões dessa operação, que em uma parte dele mostrava a miragem lá do Bomb B sendo completamente reconstruída. Como se fosse um cenário de filme. Mano, aquilo não veio à toa. Agora com esse vazamento aí no CS2, velho... O que eu tenho a dizer? Alguns mapas do CS2 foram reconstruídos do zero com materiais da Source 2. Como é o caso da Inferno, como é o caso da Overpass. Alguns mapas não foram construídos inicialmente no CS2, porém, eles vieram no CSGO em uma história um pouco mais recente, como o caso de Anciente, Anubis. A Mirage é um mapa que, assim como era a Inferno no CSGO e a Overpass, é muito mais antigo. Você joga a Mirage no próprio CS2, você vê que ela é diferente dos outros mapas. Então sim, em algum momento teremos uma nova Mirage, assim como eu acredito que teremos também uma nova Vertigo. Então por isso, e por já ter vazado não só apenas em códigos, como também em imagens, eu acredito que uma nova Mirage é confirmada no CS2. Agora quando? Não sei. Diferente de uma nova Cache e de uma nova Cable, por enquanto, uma nova Cable só foi vazada através de linhas de códigos que indicavam ali uma Cable com o tema de neve. Porém, são apenas códigos. Simplesmente isso. Apenas um código não diz muita coisa. E no caso da Cache, então, pior ainda. A Valve não disse nada. Quem disse foi o próprio criador da Cache, prometeu recriá-la no CS2 de uma maneira um pouco mais competitiva, mais semelhante àquela primeira Cache que tínhamos no CSGO, não a segunda. A segunda meio que foi um fracasso. Então sim, Mirage confirmado. Cable e Cache, por enquanto ainda não. Novas armas estão confirmadíssimas. E aí, eu não tô falando de vazamento, não tô falando de uma linha de código, de uma imagem, de um vídeo. Quem disse isso para nós foi a própria Valve, em uma entrevista recente. Há alguns dias, em uma entrevista exclusiva para o site Psygamer, a Valve nos presenteou com algumas informações. Entre essas informações, a empresa revela para nós que teremos novas armas no CS2. Isso já era de se esperar, rapaziada, visto que é um novo jogo e um novo loadout system e muitas possibilidades para novas armas. Mas contudo, é a Valve. Ou seja, nunca se sabe. A última arma adicionada ao CS foi a MP5. Isso lá em 2018, eu lembro, né? Porque eu fiz vídeo, enfim. E do nada, inclusive, ninguém esperava. Para quem não viu a entrevista, basicamente, o apresentador perguntou a um representante da Valve se eles pretendiam introduzir novas armas ao longo da vida do CS2. E a resposta foi exatamente essa daqui, ó. A bola inteira. Sim, não é a principal prioridade no momento, mas planejamos introduzir algumas novas armas para o CS2. Estamos sempre procurando maneiras de dar aos jogadores decisões mais interessantes para tomar no jogo. Por isso, normalmente, veremos casos em que os jogadores não têm as ferramentas certas para abordar em uma situação ou têm apenas uma ou duas ferramentas disponíveis, como, por exemplo, onde a jogabilidade está ficando obsoleta e tipo de arma pode abalar o status. Ao longo de 10 anos de CSGO, aprendemos algumas lições ocasionalmente dolorosas sobre como introduzir graciosamente uma nova arma no jogo. Aqui, provavelmente, eles estão falando do revólver que quando eles colocaram, acho que lá em 2015, estava muito AP. Na época, eles colocaram o revólver já para você poder usar no competitivo e ele matava com um hit, tá ligado? Um hit no peito, na perna, era como se fosse uma Alpe portátil. Aí tiveram que ir mudando depois, enfim. Achamos que sabemos como abordar isso no futuro e com carregamentos personalizáveis no CS2, o envio de armas deve ser ainda mais simples. Resumindo, a Valve confirmou para nós novas armas no jogo. Isso é muito louco, mano, de verdade. Me faz lembrar de um vídeo que eu postei no canal há 11 meses antes do CS2 sair de um código ali que tinha vazado indicando uma nova arma. No caso, uma nova SG. Hoje no jogo temos a SG553 e na época tinha vazado um código indicando uma nova SG. A SG556. Eu não manjo muito, né? Não sei exatamente qual que é a diferença para a 553, mas faz sentido porque a SG hoje é uma arma meio que abandonada no jogo. Uma nova SG não mudaria o meta, não ia, óbvio, não iria mudar ali completamente o panorama do jogo, porém, seria legal, seria bacana. Ai, faca! Pronto. Novos modelos de facas. Rapaziada, de tempo em tempo, a Valve lança ali alguns modelos novos. Os últimos lançados, se eu não estou enganado, em 2019, ali para o final do ano, teve na Operação Teia Fragmentada. A Skeleton, a Nomad, a Survival e... A Paracord. Pouco tempo antes, na CS20 Case, a Classic Knife veio ao game, não exige então nenhuma nova faca. O que temos de confirmado? O Clean Knife, não só pelas linhas de códigos que vazaram, como também pelas animações que já foram reveladas, e a faca já está no jogo. Tipo, ela não foi lançada oficialmente, mas por comandos no console, você já consegue pegar a faca na mão. Então, há mais do que confirmado. Contudo, a Twin Blade, que inclusive eu falei recentemente aqui no canal, não está 100% confirmada ainda, porque vazaram códigos, mas só isso. Faz muito sentido a Twin Blade estar no CS, principalmente por ser uma faca que faz referência à Espada Mágica do Halo. O Halo tem uma boa relação com a Valve. No CSGO, uma cápsula do Halo foi lançada, mas já aconteceu outras vezes no passado de algumas facas terem vazado ali em linhas de códigos, mas nunca terem sido lançadas até então, como é o caso do Tomahawk. Resumindo, o Clean Knife confirmadíssima, já, Twin Blade, Tomahawk, ou qualquer outra faca, ainda não. Apenas especulação. CS2 Mobile. Fazou um monte de códigos, seria muito bom, ia rar e pá demais o jogo, mas não. Não é especulação, nada confirmado. Pets. Sim, pets. Alguns arquivos falando sobre possíveis mascotes também foram encontrados dentro do código do CS2. Mas o que são esses mascotes e como eles seriam aplicados dentro do CS? Pode parecer meio estranho. Hoje no CS, o único animal que existe dentro do jogo é a galinha. Se você chega perto de uma galinha e aperta a tecla E, ela te segue. A partir dali, já virou um mascote. Outros mascotes ou outros pets seriam outros animais, mas eu acho que não pro competitivo também, mano, pra Danger Zone. E o mesmo posso dizer das Smokes coloridas. Todos já sabem que desde o lançamento do beta do CS2, as Smokes começaram a ter cores diferentes para o CT e para o TR. Se o TR joga uma Smoke, ela é amarela e se o CT joga uma Smoke, ela é azul. Porém, se um TR pega no chão uma Smoke tropada por um CT, que cor será que ela fica? Ela fica azul. Porque o que importa é quem comprou e não quem jogou. O que poucos sabem é que há um tempo foram encontrados oito cores diferentes para Smokes. Inclusive, essas Smokes já foram testadas dentro do jogo. São até que bonitinhas. Mas exatamente por aquele motivo de o CT ter uma cor de Smoke e o TR ter outra, eu acredito que essas Smokes coloridas serão para o Danger Zone. Porque lá, não tem CT e TR. Estão todos sobreviventes. Lá faria sentido, no compidão. Por fim, o que não faz sentido é você não ser inscrito nesse canal. Estamos quase batendo um milhão. Talvez aí pra você já tenha um milhão, né? Mas, expliquei no começo do vídeo o que aconteceu. Se inscreva, ative o sininho, deixe o like. É realmente muito importante pra mim. Lembrando que todos os dias é pra ter dois vídeos novos. Faz muito tempo já que eu não fico nessa frequência. porém, eu prometo agora em novembro eu vou estar com tudo. E é isso, mano. Zé e o Rinho, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cachorro 1337. Fá-lo-o. Tchau, 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 tchau.